Cidadãos de Truro, Massachusetts, peço sua atenção, por favor. Afim de facilitar suas remessas, eu quero lembrar que os pacotes devem ser embalados corretamente. Este aqui é um exemplo de volte pra casa e faça de novo. Acho que entendeu, Sra. Viguchi. Papel pardo e barbante de três fios devem ser usados preferencialmente. Muito obrigado. C. Expresso de 48 horas. Kevin? Uau. Olha, Kevin, essa é boa. Você não tem cara de Kevin. Você não lembra de mim, mas já trabalhamos juntos. Eu nunca trabalhei em funerária. Posso ajudar em alguma coisa? Tá bom. Vou direto ao assunto. Você trabalhava numa agência super secreta que monitora alienígenas na Terra. Nós somos os homens de preto, estamos com problemas e queremos que nos ajudem. Existe um hospício público na esquina da Lyle, com esse vale. Próximo. Com licença. Vinte selos dos anjinhos. Elizabeth, o correio americano não consegue acompanhar as novidades, mas eu tenho selos do comboio aéreo de Berlim. Lendas da ópera. Samoa americana. Não. Coxa zamiche. Coxa sanjinho, desculpe, nós temos um mundo pra salvar. Não foi nenhum coma. Foi tudo uma farsa. Quem é você? A questão é, quem é você? O chefe dos correios de Truro, Massachusetts. E eu estou pedindo pra você se retirar. Cá. É sem cafeína? Desculpe. Pessoal, falha de segurança. Farrell, isole a área. Billings, eu quero que limpe todo o perímetro e que seja agora. Cá. Farrell, escolte os civis que não são essenciais pra fora daqui imediatamente. Sim, senhor. Escuta só isso, cá. Quem fala desse jeito? O que é isso? Por que você se sente tão à vontade aqui? Quase todo mundo que trabalha nos Correios é alienígena. É proibido fumar. Car, fui com minha mulher a Las Vegas e vimos Siegfried e Roy fazerem um tigre voar pelos ares. Seu truque não me impressiona. Quando olha as estrelas à noite, você tem a sensação lá no fundo de que não sabe quem você é, que sabe mais o que acontece lá fora do que sabe daqui. Por isso ela deixou você cá. Por isso sua mulher deixou você. Se quiser saber quem realmente é, venha dar uma volta comigo. Se não, continue enviando os guias da TV.